Você me conhece tão bem E quase ninguém me vê assim É só uma parte de mim Mas te machucar Não é a intenção, não é Eu não quero te prender Nem consigo imaginar Em um mundo sem você Mas não vou pedir pra você me esperar Vem me amar de leve Porque na vida tudo é breve E se a gente não der certo Você sabe tudo bem Vem me amar de leve Porque na vida tudo é breve E se a gente não der certo Você sabe tudo bem Eu sei eu que fiz ser assim Mas ligo demais Quando falam de você pra mim Não quero nada além Mas fala que ninguém Te faz sentir assim Por favor não cobra mais Do que agora eu posso dar Deixa solto o sentimento Pra eu não te magoar Vem me amar de leve Porque na vida tudo é breve E se a gente não der certo Você sabe tudo bem Vem me amar de leve Porque na vida tudo é breve Porque na vida tudo é breve E se a gente não der certo Você sabe tudo bem Vem me amar de leve Porque na vida tudo é breve E se a gente não der certo Você sabe tudo bem E se a gente não der certo Veja bem